Conversa agora com o doutor Hélio Marcos, presidente da subseção de Peruíbe, que aqui está acompanhando o Colégio de Presidentes. Primeiramente, obrigado pela presença e grande iniciativa, né? Integrar toda a região da Baixada Santista para o proclado da advocacia, não é? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Realmente é uma honra, um privilégio participar dessa reunião, reunião com valorosos líderes, em que a gente tem a oportunidade não só de identificar nossas necessidades locais, como regionais. É a oportunidade que a gente tem de congregar e de aproveitar essa nova gestão de descentralização, essa gestão de dar oportunidade para que os presidentes de subseções possam, junto, identificar melhores oportunidades para a advocacia. E esse é um ponto importantíssimo, você estava comentando com os outros presidentes, a voz às subseções menores, que clamavam por essa oportunidade, que sofriam porque havia uma distância muito grande. Qual é a importância dessa voz? É imensurável, porque realmente aqui não há grande e pequena subseção. O presidente da subseção com menor representatividade tem o mesmo peso, a mesma voz dos presidentes das maiores subseções. Então, Santos, hoje, nossa maior e valorosa subseção, tem o mesmo peso da subseção de Jacupiranga, do Vale do Ribeira, Peruíbe, e assim por consequência. Nós somos muito respeitados, valorizados, e não para a vaidade pessoal, mas sim para demonstrar que os colegas das pequenas subseções têm vez, têm voz e têm importância na OAB. Isso é importantíssimo. A isonomia, nesse caso, ela atinge outros patamares, porque antigamente você ficava distante, você tinha dificuldade com o advogado, e até a sala da OAB não existia nada, não existia isso, e hoje a gente vê que com essa descentralização que está para acontecer, certamente todos serão nos mesmos patamares. Perfeito. É a oportunidade que a gente tem de trazer as necessidades locais de cada subseção e de aproveitar essa troca de ideias com presidentes já antigos, presidentes experientes, valorosos, e discutir necessidades locais, pontuais e regionais. E, literalmente, a seccional vem nos dando um apoio muito grande, vem nos valorizando, e essa troca de ideias, essa interação muito forte, essa união entre todas as subseções, entre a nossa região, é realmente muito importante, muito legal. Agradeço pela atenção e parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, um abraço aos colegas, estamos à disposição.